Pessoal do Youtube, mais uma vez fazendo mais um vídeo Vou dar uma dica aí aos amigos aí A galera do Youtube, vou dar uma dica Como instalar um servo de embreagem Tirar a bomba e colocar um servo de embreagem Antes disso aí pessoal, se inscreve no canal Tô fazendo vários vídeos Assistir meu pneumático, de motor, de caixa, diferencial Se for carro a diesel eu tô mexendo Mas eu sempre tô mandando os vídeos, mas sempre umas dicas boas Sempre umas dicas boas Então se inscreve aí e ativa o sino Pra poder receber os vídeos Bom Esse carro aqui já está com um servo de embreagem Já foi instalado um servo de embreagem nele Esse carro daqui é um Mercedes O câmbio é um câmbio ZF A maioria das Mercedes Que tem esses câmbio ZF Esses câmbios ZF Eles tem uma bomba Uma bomba de embreagem normal Embaixo Tem a bomba de embreagem de cima Claro E tem a que fica embaixo Uma bombinha embaixo Muitas pessoas tiram essa bomba de embreagem E botam um servo de embreagem E botam esse servo aqui Por quê? Porque fica mais maneiro Fica melhor Fica mais maneiro Aí tem uma facilidade de trabalhar Como fazer Você tira a bomba Tira a conexão No caso Se a bomba de embreagem velha Estiver no lugar Você tira a conexão dela Tira a mangueira Tira essa bombinha fora A bomba de embreagem Você vem Estala o servo de embreagem Né? Ok? Estala o servo de embreagem Outra coisa A aster A aster A aster Do servo de embreagem A aster Você vai tirar a aster Que fica na bomba A aster Que pega uma bomba Aqui Que vem com a aster Já dela A aster original dela Já da embreagem Essa aster Você coloca no servo de embreagem Acredito que vai ficar boa Pronto Vou explicar para vocês Aqui para ser melhor Deixa eu ajeitar aqui Você pega a aster A bomba de embreagem Estala no lugar Tira ela Pega a aster dela mesmo E coloca no servo E coloca de volta No lugar Ok? Bom Depois você vai procurar A conexão Que dê no servo de embreagem E que dê na mangueira Para o óleo de freio Ok? Simples Procura a conexão Que dê nessa válvula Que dê no servo de embreagem Para poder ligar Essa mangueira aqui Ok? Se for possível Coloca uma fita tefon Ou veda rosca Como falam também Na conexão Deixa tudo justinho Tudo organizado Aperta Dá um apertinho bom Essa mangueira aqui É a mangueira do Do ar Aqui é a mangueira direto Ar pneumático direto Alimentação direta Que pega aqui O número O número 11 Ok? O número 11 É a direto A contínuo De onde você pode pegar ela Simplesmente daqui Deixa eu mostrar a vocês Vocês estão vendo Ali embaixo Uma válvula ali Que é a válvula da 4-circuito Né? Válvula de 4-circuito Mas vocês viram ela Sem saída Então As 4 saídas Que estão em cima As mangueiras mais grossas Elas Elas Umas vão pro balão Outras vão pro maneco Ok? Umas vão pro balão Outras vão pro maneco Do estacionamento As de cima As 4 de cima Aquela fininha de baixo Né? Aquela fininha de baixo Ela vem Ela vai pra solenoide Ela vai pra Servo de embreagem Ok? Mas não importa Se você encontrar Se você encontrar Se você encontrar Na instalação do carro Se você encontrar Na instalação do carro Vai ficar mais fácil Né? Na instalação do carro Uma mangueira Que seja Do balão de ar No caso Lá no balão de ar Tem várias mangueiras Que é a direto A contínuo Você pode botar um T Né? Uma conexão T Que faça Essa ligação Você vai cortar a mangueira E vai botar o T E ligar a mangueira Do servo de embreagem Pra o servo Então fica ar Direto A contínuo Normal Não vai faltar nunca Quando você funcionar O carro Né? Vai Como bater 3 quilos 4 quilos Que já tem Já tem embreagem Já tem embreagem Eu tô falando dessa forma Porque fica mais fácil Né? Porque você Instala na hora O servo de embreagem Se for fazendo Aquele processo ali Da válvula De 4, de 6 via Naquele sistema ali O ar só é liberado Quando ele bate Uma quantidade de ar normal 6 quilos 6,5 7 quilos Aí que ele libera Pra aquele circuito De baixo ali Porque cada circuito Daquele Tem um tempo De liberar o ar Tem um tempo Né? Só se você regular Que depois eu faço Outro vídeo Pra explicar Pra liberar Maiar E pra liberar Maiar Ou não Ok? Então pra fazer Essa instalação É simples Corta a mangueira Lá do Onde tiver Mangueira Direto Ar pneumático Você corta a mangueira Bota um T E puxa pra cá Puxa pra cá Vai ficar alimentado Normal Sistema alimentado Agora digamos Você vai fazer Toda a sangria Né? Como eu expliquei Nos outros vídeos Anteriores Eu tenho vários vídeos Sistema de freio Toda a instalação Da carreta As válvulas da carreta Como funciona As mangueiras Tudo Sobre freio da carreta Ok? Sobre cuicão Tudo tem Nos meus vídeos Anteriores Ok pessoal? Digamos você sangrou Né? Feito todo o sistema De sangria Como eu estou explicando Nos outros vídeos E deu embreagem Só que a embreagem Está muito baixa Muito baixa Se você não conseguir Regular Lá em cima No pedal de embreagem Se você não conseguir Regular lá em cima No pedal de embreagem Né? Se você conseguir É bom Se não conseguir O que você faz? Você vai ter que vir aqui No certo embreagem Ok? Se você Sangrou Debreou Chegou a embreagem E viu que a embreagem Está muito baixa Você tem que regular Lá no pedal No pedal da embreagem Se no pedal da embreagem Não tiver regulador Ou se você conseguir Regular E não chegar A embreagem A altura legal Você vem aqui No certo embreagem Remove ele de volta Não tira as mangueiras não Não tira as mangueiras não Dê um jeito De puxar ele de volta E tira a aster Tira a aster E bota Uma esferazinha Uma esfera de enrolamento Tem enrolamento? Uma esfera pequenininha Você bota dentro do cano Do certo embreagem Ou se não Uma porquinha Uma porquinha pequena Dentro do cano Do certo embreagem Coloca a aster De volta E coloca de volta O certo embreagem Vai ficar duro Vai ficar muito difícil Você colocar Por isso que é bom Que vocês arrumam Os parafusos grandes Ok? Não dê os parafusos grandes Que eu boto Estava cruzando E vai apertando A uns pouquinho Que ele vai chegando Ok? Depois faz o teste Faz o teste Para você ver Se a altura da embreagem Está boa ou não Se ficou alta O que você faz? Você regula No pedal de embreagem Vai regulando E se não conseguir mais E se você desaregular tudinho E não conseguir Ficou muito alto Né? Ficou alto O que acontece? Acontece que você vai ter que Vim aqui e diminuir Se você regulou lá Desaregulou todinho ele E o pedal ainda Continuou alto Você vai ter que vir aqui Colocar uma porca mais fina Ou uma esfera menor Para poder diminuir O curso Ok pessoal? E Como é que se diz? E lembrando O pedal de embreagem Lá em cima Quando estiver tudo prontinho Não pode ficar Saindo alto não A embreagem não pode Ficar saindo alto não Mas você que é motorista Vai desenrolar isso aí Fácil, fácil Isso é para motorista Essa dica Para mecânico Para qualquer um Estar esse certo de embreagem Ok? Essa é a instalação Do Mercedes Quando chegar por aqui O Volkswagen Eu vou explicar a vocês É fácil também Simples e fácil Qualquer coisa Liga aí Fala pelo canal Que eu respondo Ok? Tchau Se não chegar Se eu não conseguir Falar com você Pelo canal É porque o Youtube Não mandou para mim A mensagem ainda Ok? Então tchau Beleza